Música Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de Goió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de Goió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão PPT coração Hoje é um dia de sol Alegria de Goió Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão PPT coração Hoje é um dia de sol Alegria de Goió Vem fazer armação Vem fazer armação Vem magalenha rojão 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 Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão TT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão TT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão TT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão TT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Tô cantando essa mudinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na faça Com uma filha na barriga Toda filha pra criar Talando, tanto do talando da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na faça Com uma filha na barriga E outra filha pra criar Calando, lando, calando da frentinha Foi cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha Na barriga e outra filha pra friar Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão, DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de xodó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão, DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de xodó Meu dever de verão Música 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 Vem pra galinha rojão, traz a senha pro mundo DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de chocão DTT Coração Vem pra galinha rojão, traz a senha pro mundo DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de chocão DTT Coração DTT Coração Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia, ela marquinha uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia, ela marquinha uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia, ela marquinha uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem pra galinha rojão, traz a senha pro mundo DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de chocão Meu dever de verão Vem pra galinha rojão, traz a senha pro mundo DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de chocão Meu dever de verão DTT Coração DTT Coração DTT Coração DTT Coração DTT Coração DTT Coração